Oh, submissão do olho seu, transformou-se na verdadeira humanidade Recupera o código de web, inútil, gerou as estrelas Osiris, proclamou matrimônio com Isis E o mal sete, virado, uou! Levando avante a vingança do pai Alô, alô, galera da praia Cadê? E Gizé E Gizé E Gizé E eu falei para o E eu falei para o E o mal do rap